Meu nome é Eduardo de Moraes Sou vocalista de uma banda chamada Quilis África que surgiu em Brasília No começo dos anos 80 E com essa música da Quilis África, A Imagina Eu não penso em brincar com Me sigo em pedaços E até hoje não sei dizer Se está tudo acabado Mas não cortei minha boca fechada Pelas suas palavras vazia Eu não sei se bem me enriquecer Tomando a cama de a água Você fez cair outra vez Na minha batia Na minha batia Eu sempre em casa tarde E eu não sei se bem me enriquecer Não há nada errado em não saber o que fazer Mas não troquei minha boca fechada Pelas suas palavras vazia Você me fez me enriquecer Um ano a cada dia Você me fez cair outra vez Na minha batia Na minha batia Na minha batia Na minha batia Você me fez cair outra vez Eu sempre em casa tarde E eu não sei me enriquecer E eu não sei se bem me enriquecer E eu não sei se bem me enriquece E eu não sei se bem me enriquecer E eu não sei se bem me enriquecer Mas eu não troquei minha boca fechada Pelas suas palavras vazias, mas me vejo que me envelheceu Mano, mano, a cada dia Eu sempre vejo a ir outra vez Eu sempre vejo a minha magia A minha partilha 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 Grande prazer pra gente